Olá, meus Patrícios e desse meu grandioso Brasil, o ex-condenado em todas as instâncias esteve aqui ontem no bairro Campo Grande para acionar uma bomba na entrada do túnel que será construído sobre o maciço Lisbon. Foi vinculado que esse presidente anunciou 2,6 bilhões de investimento em mobilidade, onde 1,8 bi para a recuperação do BRT e 820 milhões para a construção do anel viário aqui do bairro Campo Grande. Recuperação do BRT, projeto que desde o início foi mal planejado, pessimamente construído pelo soldado do Molusco. Mas dentro desse contexto, as dúvidas que ficam são, são investimentos que são pagos com nossos impostos ou será empréstimos que a população terá que pagar. E se ninguém te contou, bancos cobram juros. Houve audiências públicas altamente divulgadas para saber a opinião da população daqui do bairro Campo Grande sobre esse anel viário. E como morador aqui do bairro, isso eu já respondo. Não houve audiências públicas bem divulgadas. O que houve foram audiências onde poucas pessoas souberam e lá foi simplesmente dizer que já foi assinado o contrato, vai ter desapropriação de casas onde moradores não foram escutados, simplesmente vai ser feito o projeto e pronto. Que seja feita a vontade do prefeito Nervosim da Aldebrecht. Continuando as perguntas, o soldado do atual presidente apresentou as condições do empréstimo? A taxa de juros que iremos pagar? Quais são os prazos desse contrato? Quem foram as pessoas que souberam dessas informações antes da assinatura do contrato? Por que essas informações não foram passadas para a população durante as audiências públicas? Será que o município ficará endividado daqui a alguns anos? O que foi feito com o dinheiro da venda da CEDAI? Foi feito o quê? Está sendo feito o quê com ele? É um empréstimo do município do Rio que a população irá pagar os juros? Ou é investimento do governo federal que também não deixa de ser dinheiro da população, dinheiro dos nossos impostos? Eu já deixo bem claro que eu não sou contra a qualquer melhoria necessária para o meu bairro, para o meu município, para o meu estado e para o meu Brasil. Lugar onde eu moro. O que me acende o alerta são as pessoas que estão na gestão. A sua vida pregressa. O que elas já fizeram, o que elas já falaram. Os possíveis indícios de politicagem muito bem executados. E será que eu vou ter que novamente escutar de algumas pessoas aquela frase Rouba, mas faz. Obrigado. O senhor sabe da minha gratidão, da minha admiração. Obrigado, querido. Aqui o senhor tem soldado. Aqui o senhor tem soldado. Estou administrando aqui as minhas crises também. Segurando o pezãozinho. Eu sempre tenho que falar uma coisa para o senhor. Minha vida começou com o Lula e Cabral. Terminou com o Dilma e o pezão. É um pu*** de carinho. Agora, da próxima vez, o senhor me para com essa vida de pobre. Com essa alma de pobre comprando esses barcos de merda. Que vizinho vagabundo. Porque é pu*** de carinho. Eu sou uma alma de pobre. Todo mundo que fala aqui no Rio, eu falo o seguinte. Imagina, se fosse aqui no Rio, esse sítio dele. Não é em Petrópolis, não é em Itaipada. É como se fosse em Maricá. É uma m**** de lugar. Esse barquinho dele em São Pedro da aldeia Araruama. Não é em Búzios, nem em Anjo. É um cafona. Porque o senhor não perdeu essa alma de pobre. Isso que é a maior desgraça que eu estou vendo nesse processo todo. É isso, é isso, é isso.